Oi, você que não me conhece, eu sou o Lois, temos hoje com mais um vídeo, galera, é seguinte, isso mesmo que vocês viram aí no título aí, mano, desafiei o Zoil Game para um X1, esse vagabundo aí, a gente estava fazendo uma corrida no canal dele, mano, caso você não conheça o canal dele, que é muito difícil você não conhecer, segue lá, mano, a gente estava fazendo a corrida, ele ficou me zoando, me zoando, me zoando, e eu fui lá e chamei ele para o X1, é isso mesmo, vamos bater um X1 aqui, ó, ele está com a C63, só que não vai com a C63 hoje, hoje a gente vai com a BMW M5 2009, com a minha tunagem, então vai ser 3X1, vai ser um com o meu carro, com a minha tunagem, um com o carro dele, que provavelmente vai ser a C63 com a tunagem dele, e o terceiro racha vocês vão escolher, beleza, mano, vocês vão escolher o carro que a gente vai pegar e a gente vai tunar o carro e cada um vai com a sua tunagem, beleza, mano, ó, então vamos embora lá, mas não se esqueça de se inscrever no canal se você for novo aí, deixa aquele like para nós e tentar bater mil likes nesse vídeo aí, que esse vídeo merece, beleza, mano, a tela do Zoil está aqui do lado aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui esse vagabundo aí, não, ei, zoil. Pô, eu gosto muito de você, né, cara, eu sou o melhor amigo, mas eu vou ter que ganhar, não vai ter jeito. Ah, então, galera, vamos lá, então, vamos puxar a corrida aqui, velho, e deixa nos comentários aí, quem que você acha que vai ganhar, se é eu ou se é o Zoil, mano, é claro que eu não sei, velho, eu sou meio bracinho ainda, mas vamos ver. Galera, é o seguinte, vamos lá ganhar dele, né, tamo no vídeo dele, no canal dele, mas vamos ganhar dele, não vai ter jeito. Vamos tentar, então, ó, goliza, então, os dois de BMW e vamos ver o que vai dar nesse negócio aqui, mano, eu não sei, hein, o resultado, sinceramente, ó, coloquei PVP, galera, eu contra ele, o vagabundo já sai na frente, e vamos, vamos. Ah, o jogo entende, né, quem é melhor, né, caralho, a sua pontuação é melhor que a minha, ah, não, eu já, caralho, você já virou três estrelas. A gente tá com quantas estrelas? Duas. Duas? Já vendo, alto? Mas, é, quantidade não é questão de estabilidade, né, velho, então, vambora. Esse vídeo aqui, eu não vou ficar falando demais, não, com isso aqui, eu tenho que ir. Opa, opa, nada, não vem falar que esse carro tá horrível, não, que no seu canal tem um vídeo com esse carro aqui que você elogiou o carro pra caramba, não vem, não. Nossa senhora, mas que carro horrível, cara. Vambora, vambora. O que é, Lorde? O que é, meu irmão? Vai ficar com a pessoa na nele agora? Vambora. Vai sujar não, né? Ah, não, vamos jogar na moralzinha, precisa sujar aí, vai dar ruim. Ô, Lorde, olha pra trás, Lorde! Não vou ficar bem pra trás não, velho, a galera tá vendo aí o vídeo aí do em cima do lado aí, tá vendo você aí, pra que que eu vou olhar pra trás? Ô, tu já jogou muito com esse carro? Não, joguei só no seu canal. Mentiroso, você tem me intimado com ele. Ai, bicho, mas é porque eu joguei, pelo menos no vídeo do seu canal, eu joguei bem com ele, mano, foi lá aquele, aquela, aquela série lá, Tuning, Copa Tuning? Entendi, e por que que você freou aí? Porque eu fiquei com medo de errar a curva, tô indo de boto. Nossa, eu vi um estabilho aqui na cola, velho. Ai! Não bate não, menino lá, tá ficando pra estar aqui! Sai pra lá, demônio. Misericórdia, o carro tá ruim, tá parecendo que eles matam a bicheira que passa nos gados, nos cachorros. Vai da frente! Vai embora! Passa aí na direita aí, ó. Misericórdia, o carro. Se puder sujar, era só um patozinho pro lado ali, ó. A terceira dele é muito curta, tá ligado? É curta, é curta. Ele dá... Você volta pra terceira, você já tem que jogar a quarta de novo. Ah, eu tentei fazer um bagulho ali, mano. Deu muito certo não, né? Deu muito certo não, né? Zoia de bula! Vidraceiro! Ia ser lindo, meu irmão. Você ia passar por dentro ali, né? Aí, errei. Vai zoar. Nossa, ia ser lindo se eu consigo fazer isso. Você ia fazer o que ali? Foi aí, de passar no... Doar o filme de Velocity Furiosa. Vendo o mato? É, ó. Só que espalhou demais. Vai, tamo aqui de novo. Beleza, isso é bom. Isso é um bom piloto. Ah, vou pagar. Febrar a porta, pesa, então. Pesa. O que é isso? Derrapa não, filho. Derrapa não, viu, filho? Segura aí. Não fica olhando pra trás, não. Eita, miséria. Vai pra trás, olha. Não olha, não. Não olha, não. Olha, pô. Tem que fazer tudo de quarto, mano. Tem. Não, mas o carro tá bom, tá bom, tá bom. Não, o carro tá bom, velho. Olha como é que o bicho vem, olha. O carro tá na mão, velho. O carro tá na mão, o carro tá na mão. Vou falar que esse carro tá ruim aí. Caraca, o bicho distanciou. Misericórdia. Ai, noite. Nossa senhora. Vai quebrar na seca aqui, meu irmão. Bora, meu filho. Tô tentando, bicho. Tô tentando, bicho. Você quebrou a pedra ali? Ah, bati. Um pouquinho, mas bati. Bora. Não tem ninguém pra incomodar aqui, então vambora. Não tem carro, não tem... É, não tem NPC, não tem... Isso tá na vista ainda, tá de boa, tá de boa, tá na vista. Ai, Jesus. Tô jogando sério. Eu sei que você tá jogando sério, você não é bobo. Tu não é besta, meu irmão. 20 e meio é pra jogar sério, senão a galera vai falar, pô, mas aí um espera o outro. Aqui é sem esperar, sem massagem. Aqui é sem massagem, meu filho. Aqui é o negócio é... É que luto. Olha aí, largou a lixeira pra trás, ó. Vagabundo. Pegou? Peguei aqui, que deu uma porrada na lixeira. Esse Porsche aqui é chatão, velho. Você quebrou o Porsche, mas pra mim o Porsche voltou, velho. Eu quebrei também. Passou também. Bati. Você tá na cola aqui, mano. Tô, você tá no campo visual do meu carro, mano. Tá bom, velho. Porque aí, rim já era. É aquele negócio, galera. O Zóio joga forte a vida inteira, velho. Não, não, não. Começa... Não tô falando nada disso, não. Relaxa. Carlos não esperou acabar de falar. Se eu perder... Vendo ele no campo de visão, tá bom, mano. O negócio é eu perder com ele longe. Ele sumindo na minha frente aí é foda. O que vai acontecer agora, no segundo pedaço? Vai nada. Ai, vai sim. Caraca, velho. Falei? O sangue, velho. Eu falei. Tentei seguir. Eu falei. Ele tá nervoso, galera. Ele tá nervoso. Antes de começar a gravar, ele falou, é, eu tô com o frio na barriga. É, lógico. Não tô te vendo mais não, hein. É, vai acontecer o MV, relaxa. Tem muita corrida ainda. Tá metade da Golias ainda. Tá tranquilo. Tá mostrando a minha tela aí? Tá mostrando, tá mostrando aqui, ó. Só do lado aí, ó. É, porque aí a galera não tem essa de Ah, eu não tô esperando o outro. Não foi x1 pra valer. Tá sendo pra valer, galera. Se eu ganhar no terceiro, ele ganhar. Se vocês quiserem mais, a gente pode fazer uma série aí, mano. É, x1. Série do x2, tá ligado? Aí ele coloca a tela dele e a minha tela. Aí não tem essa de esperar, não, mano. Se ele tiver na frente, ele vai na frente. Se eu tiver na frente... Porque aí vocês estão vendo a tela dos dois, né? Então dá pra vocês... Ah, o Joy esperou, o Lloyd esperou. Não, dá pra vocês ver que ninguém tá esperando ninguém. Exatamente, hein. Tô aqui, né? Eu jogo fosso há muito mais tempo que o Lloyd, pô. Caração, é isso aí, velho. Isso aí. Mas era pra você tá colado aqui. Tu que errou. Eu errei, eu fui pra praia. Dei mole. Tentei fazer a curva no limite do limite, aí acabou que... Então, andar atrás é foda. É, porque você fica, tipo assim... Quando você tá na frente, você fica mais... Você trabalha com a margem de calma. É, igual aqui. Eu tô fazendo de boas, pô. E eu tô fazendo tudo aqui no limite aqui pra tentar chegar a pé. Eu tô, tipo assim... Não tô esperando, lógico. Tô jogando sério. Mas... Naquela... Na tranquilidade. Fazer a curva, dar uma... É, não tô querendo meter tempo não, entendeu? Porque se eu errar aqui, tu me busca. Aí tu me busca e já passou da metade da pista e eu não te busco mais. Exatamente. Só bora. Cadê? Eu não tô te vendo. Ah, tá. Agora eu vi. Agora eu vi. Tô chegando. Tem um lugar aqui que eu sempre erro. Ah, eu tô chegando, viu, filho. Você faz esse negócio direito aí, senão você vai errar. É um lugar aqui que eu sempre erro, mano. Que é a parte do meio fio, velho. Quem segue meu canal sabe. Tô te vendo. Tô te vendo. Olha, ó. Pontinho branco lá na frente, lá. Eu freiei mais pra não errar. É. Meio que errei e não errei. Ah, do sanga, velho. Você que errou. Eu que errei, mano. Joga praga mesmo, seu otário. Pô, mas eu falei que eu ia errar, não tu, velho. É porque eu freiei muito no negócio aí. Você passou daquele morrinho ali e já era, velho. Eu passei, mas eu consegui segurar ainda. É, eu também eu segurei mais ou menos. Não teve jeito não. É, galera. Foi triste. Vai bater o feio, feio? Não, não, não. Feio, feio, feio não. Só fui pro lado e pro outro, encostadinho no muro e voltei. Oito segundos ali na frente. Oito? É. É, só errar já era, filho. O meu carro tá bom, tá? Tá, pô. O carro tá na mão, velho. Esse que é o problema dele. Tá muito na mão. Você tenta fazer o negócio no limite? Você tenta fazer no máximo que dá. Eu tô fazendo no... Tá na raqueta do negócio. Errou de novo? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tá de boa. Você quer que... É com humilhação ou sem humilhação que tá no seu canal? Não, filho. É x1, pô. É x1, não tem jeito não. Eu vou passar de ré, velho. Não, você que sabe. É pra passar. Qualquer coisa eu corto aí. Qualquer coisa eu corto o vídeo do lado aí. Não vai cortar, não. Ai, ai, ai. Tá gabino. Tá bom, galera. Pra mim, você não tomou nem de si. O otário é passar de ré, velho. Exordinário, velho. É, galera. Foi isso, mano. Infelizmente não deu, não, mano. Porque, infelizmente, acontece. Não, mas vamos fazer de novo, ó. Você ganhou uma. Agora eu vou desafiar. Pode ser que você ganhe. Pode ser que eu erre, mano. É melhor de três, galera. É melhor de três, né? É melhor de três. Pode ser que eu erre. E se eu errar na vez que eu escolhi meu carro e eu bater, errar, se eu não errar, já era. Aí a gente vai ter que desempatar na terceira. Mas não pode fazer uma série, mano. É, galera. A gente vai jogando sério mesmo, tá ligado? Exatamente. Deixa aí nos comentários se você quer, galera, essa série aí. Vamos deixar mil likes aí. Se vocês deixaram mais de mil likes, eu sei que vocês querem essa série aí. A gente faz uma sériezinha aí, X1 com os carros. A gente vai mandar pra galera no Instagram, então, na comunidade do YouTube, quais carros que vocês querem. A gente deixa três tipos de carros lá. Vocês escolhem o carro, a gente tuna e vem pra dar parada. E aí, vamos ver. Eu acho que é uma boa. Eu também acho. Que aí, a próxima agora vai ser com o carro do Zói. Ele vai escolher, vai tunar, vou pegar o carro do líder. E a próxima, vocês vão escolher o carro, que é a terceira, né? Que é a melhor de três. Caso eu ganhe dele, né? Na segunda. Aí vocês escolhem o terceiro carro e a gente vai tunar o carro e cada um vai com a tunagem na classe certinha lá que vai ser. Aí vai vencer o melhor tunador e o melhor piloto. Então, é isso aí, mano. Se você for novo, se inscreve. Deixa o like, mano. Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Se você não conhece o canal do Zói, não é possível que você não conhece. Vai lá. Se inscreve lá. O quê? Se inscreve aí, pô. É, porque deu uma bugada. Então é nóis, galera. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau.